Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um boletim informativo aqui na Lua NSS. Eu sou a Ana Paula, muito obrigada a todos pela audiência, pela companhia. Que grande prazer ter cada um de vocês aqui conosco e mais um boletim informativo. E hoje, gente, se prepara aí, porque tem mudanças, hein? Governo hoje trouxe aqui algumas novidades aos aposentados e pensionistas de todo o Brasil. É motivo de comemorar, porque a gente tem surpresa nos pagamentos agora de agosto, de setembro e de outubro. E eu vou trazer também outras novidades, outras informações que eu considero, assim, de extrema importância pra você beneficiário do INSS. Então, assim, hoje começou o julgamento da revisão da vida toda. Do julgamento não, o julgamento já acabou. O que tá acontecendo, né, é a revisão dos embargos de declaração enviados pelo INSS, na qual o ministro Alexandre de Moraes começou já a rever e a se decidir. E isso pode mudar o rumo da revisão da vida toda, com certeza, no país, que vai até o dia 21 de agosto. E eu vou trazendo todos os detalhes pra vocês. Mas temos mudanças, temos novidades para esse mês de agosto. Vocês vão gostar, hein? Tem novidades para o mês de setembro e também para o mês de outubro. E tudo foi anunciado hoje, nessa sexta-feira. Então, fica comigo até o final do vídeo. Aproveita pra deixar aquele like que fortalece a nossa luta, que ajuda muito o nosso canal a ajudar a levar esse vídeo a mais pessoas. Então, eu conto com vocês. Bora lá para as informações. Eu vou começar aqui com a primeira, mas antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal. O Alô INSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. E o nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter e talvez não conheçam. E aqui é vídeo todo dia, boletim informativo todo dia, pra você sempre estar atualizado. Quem é inscrito no canal não é pego de surpresa, não. Eu sempre falo que o povo bem informado jamais será escravizado. Então, sejam bem-vindos ao Alô INSS. Como que vocês estão? Preparados aí para o final de semana? Quais são os planos aí para o final de semana, hein? Eu vou limpar a casa, vou organizar as coisas, vou dar umas voltas também, passear um pouco, né? E trabalhar, né? Porque eu tô sempre trabalhando. E vocês? Vão comentando aí. Vão comentando. Enquanto vocês comentam, eu vou trazendo as notícias. Não esquece de compartilhar esse vídeo, porque eu vou trazer informações importantíssimas. Então, compartilha aí em um grupo de WhatsApp, em um grupo de Facebook. Gente, não leva nem cinco segundos. É só você clicar aqui na seta de compartilhar e pronto. Aí ele já abre lá a opção de WhatsApp ou Facebook. Você coloca o que você quiser, onde você tem grupo, né? E aí você manda. Só isso. Aí você volta aqui para a nossa live. Volta aqui para o nosso vídeo, tá bom? Eu conto aí com o apoio de vocês. Vamos lá, então? Gente, primeira informação aqui que eu trago para vocês é que o governo já prepara surpresa para esse mês de agosto. Olha só essa novidade. O governo prepara o sistema unificado, olha isso, hein? Para a venda de passagens a 200 reais pelo voo a Brasil. Muita gente duvidou que o programa iria sair, né? Mas vai sair, gente. E olha só, né? Só para vocês verem, o Voa Brasil é um programa de passagens aéreas a 200 reais. Ele está em fase de conclusão do sistema que irá conectar as empresas aos clientes, segundo informou o Ministério dos Portos e Aeroportos. E com previsão de lançamento no final deste mês de agosto, a medida tem adesão das grandes companhias aéreas do país. Em atualização à reportagem, a Mpor informou que no momento medidas de integração de sistema e acesso a bases de dados estratégicas estão em curso para concluir a estruturação da fase piloto do programa. E a estimativa do Ministro de Portos e Aeroportos, que é o Márcio França, é de que a iniciativa oferecerá 1,5 milhão, olha isso, de passagens por mês. Em um primeiro momento, o programa beneficiará aposentados e pensionistas que não voaram nos últimos 12 meses. Então, primeiro, ele vai pegar os aposentados e pensionistas que não voaram nos 12 últimos meses. Se for o seu caso, você vai entrar no programa. Cada pessoa poderá comprar 4 trechos por vez, né? Então, se você tem um acompanhante, né? Alguma coisa assim, você consegue levar. E o programa, ele tem adesão de companhias como Azul, Latam, Gol e Voipaz. A iniciativa não dependerá de subsídio do governo, sendo idealizada em formato para que as empresas possam oferecer passagens e períodos de ociosidade. Os meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. E o sistema que está sendo trabalhado pelo governo para entregar as empresas e conectá-las aos beneficiários, seguirá sendo mantida pela gestão federal. Abre aspas. Todos os esforços têm sido empreendidos para manter o cronograma, com previsão de lançamento no fim de agosto. Fecha aspas. Diz aí o Ministério de Portos e Aeroportos em nota oficial. Então, gente, o Voa Brasil vai ser lançado no final desse mês. Vai começar com as pessoas que não viajaram nos 12 últimos meses. E depois, mais para frente, ele vai ampliar aos outros beneficiários que tiveram voo nos últimos 12 meses, tá? Então, informação boa aí para vocês. Na verdade, você não consegue pagar para o seu acompanhante os 200 reais. Corrigindo a informação que eu falei no início, somente o beneficiário consegue esse valor. Aí, seu acompanhante, ele paga o valor normal da passagem, tá bom, gente? Ao menos que eles mudem alguma coisa. Se mudar, eu vou trazer para vocês. Segunda informação que eu quero trazer para vocês agora de agosto também, é que vocês do BPC Loas, a partir do dia 25 de agosto, o INSS vai começar a verbar as propostas de empréstimo de quem é do BPC. O benefício de prestação continuada, que é o BPC Loas, ele estava suspenso de fazer empréstimo consignado desde o mês de março desse ano. O governo Lula suspendeu essa possibilidade. Só que o Congresso conseguiu fazer retornar, o Lula sancionou, os bancos já estão digitando a proposta, e agora o INSS vai começar a verbar essas propostas digitadas e aprovadas pelo banco a partir do dia 25 de agosto. Algo que eu quero reforçar para a proteção de vocês, é que vocês sabem que muita gente está caindo em golpe. Isso não é novidade para ninguém, todos os dias milhares de pessoas estão caindo em golpe financeiro. O problema agora, nessa questão do BPC Loas, está sendo que como os bandidos, eles têm acesso por ter contatos dentro do INSS e do banco, eles têm acesso a inclusive a base de empréstimo de vocês que foi digitada. Então quando alguém digita uma proposta sua no banco, o bandido ele tem acesso e aí ele pode usar essa informação para ele poder entrar em contato com você se passando pelo banco e falando os dados da proposta. Você vai ficar confiante, porque você vai falar, olha, é realmente, eu fiz essa proposta, é esse número mesmo, né? Como que eles vão saber? Porque o bandido tem contatos lá dentro. E aí o que acontece? O bandido, ele liga para você falando que sua proposta teve uma pendência e que é do banco, para concluir, ele consegue inclusive antecipar a sua averbação, se você antecipar alguma parcela, né? Paga para eles ou não, ele pode pedir ou não a antecipação. Mas ele fala para você assinar um novo link. Então, gente, não caia nessa. É golpe, tá? Até mesmo porque quem está intermediando aqui o contrato de vocês somos nós do ONSS, quem está contratando por nosso intermédio, né? Então se você pediu nossa ajuda e a gente que está te ajudando, o banco não pode entrar em contato com você sobre a sua proposta. Ele tem que falar com a gente, que somos os intermediadores, justamente para que você não tenha que ficar lidando com o banco. Então o banco tem que falar com a gente. Então se der algum problema de pendência na sua proposta, ele tem que avisar a nós. E aí nós, através do nosso número oficial, é quem retornamos para você, não o banco. Então se alguém ligar falando que é o banco, você já sabe que é golpe, porque você está bem orientado pelo Alô NSS, tá? Então quem não digitou ainda e quer digitar, pode chamar nossa equipe. A gente vai prestar todo o atendimento. Hoje já encerrou praticamente o horário de atendimento, mas segunda-feira retomamos a partir das nove da manhã. Se você quiser chamar hoje, chamar no final de semana, já enviando os documentos para a equipe ir na segunda conferir se tiver tudo certo e digitar, você já pode, porque existe uma fila de atendimento. Porque o Alô NSS, ele é um dos maiores canais de previdência do Brasil. Muita gente quer a nossa ajuda, por quê? Porque é gratuito, né? A gente não cobra nada, além de dar essa segurança de que você não está caindo em um golpe. Então muita gente pede nossa ajuda. Por isso que o volume de atendimento é grande e às vezes acaba demorando um pouco o seu atendimento. Mas todo mundo é atendido, tá? Então se você tem interesse, já pode ir mandando os documentos. Ana, que documento? É a foto do seu RG, CPF, comprovante de endereço, dados bancários, o extrato do último lerite? Ou, se você chegou a fazer empréstimo em algum momento e tem empréstimo descontado em folha, enviar o extrato de empréstimo consignado que você consegue através do meio NSS. Enviou tudo isso? Só aguardar, nossa equipe segunda-feira vai retomar, vai conferir. Se tiver tudo certo, ela vai digitar sua proposta de acordo com o valor que você solicitou, que você gostaria, tá? Nossa equipe acompanha até o valor cair na sua conta, tá bom, gente? Então você fica amparado junto com a gente até o valor cair na sua conta, até você confirmar que o dinheiro caiu na sua conta, beleza? Então quem tiver interesse chama e cuidado, né? A partir do momento que você nos acionar, não responda mais ninguém de financeira, de correspondente bancário, do próprio banco, querendo aí que você assine contrato de novo. Porque se você chama a nossa ajuda, é a gente que vai te enviar o link do contrato, é a gente que vai acompanhar. Muita gente do BPC acontece isso, a pessoa sai digitando com Deus e o mundo. Então essa pessoa, ela tem o CPF dela no vermelho com o banco, porque o banco vai olhar, é um monte de gente digitando aquele mesmo CPF. Então é um risco pra pessoa de pegar um golpista, é o risco do banco bloquear e reprovar a proposta, porque ele vai falar, pô, muita desconfiança, né? Como que pode estar vulnerável esse CPF? Tem muita gente com acesso a ele. E aí o banco, por precaução, bloquear e não aprovar o empréstimo, então você só tem dor de cabeça, além de desvalorizar o serviço do outro. Porque se você já digitou sua proposta com uma pessoa, né? Então você tem que avisar isso pro atendente, porque o atendente, ele não consegue digitar sua proposta. Ele vai digitar, vai dar reprovação. Então você vai fazer todo mundo perder tempo, vai pegar a fila, a vez de alguém que realmente precisa da ajuda, que não digitou com ninguém e você tá tomando essa frente, sendo que você tá saindo aí desesperado, digitando todo mundo. Então tem que tomar cuidado. Até mesmo porque quem tem mais de uma proposta ativa dentro do banco, não existe ninguém com responsabilidade sobre a sua proposta. Porque você saiu entregando seus documentos pra todo mundo, né? Então é um risco seu que você assume. Então por isso que eu falo, quem tiver interesse em ter nossa ajuda, certifique-se que você não digitou com ninguém. Se você digitou, fica com a pessoa. Ou se você tá desconfiado que você caiu num golpe, solicita no banco o cancelamento. E aí você entra em contato com a gente, depois de cancelado, pra gente conseguir digitar sua proposta. Tudo bem? Por sua segurança e por respeito também ao trabalho do próximo. Beleza? Agora eu vou trazer aqui mais uma informação pra você. O aposentado pensionista já é mais tranquilo, né? Porque o aposentado pensionista digita na hora e o dia já cai na hora. Então é muito rápido. Tá bom? Gente, agora eu vou trazer pra vocês uma informação do acordo de cooperação entre o MDHC e o INSS, que irá reforçar a proteção a pessoas idosas contra golpes financeiros. A gente tá falando muito de golpe e o governo tá vendo isso, ele tá sendo acionado, porque é um volume muito grande de pessoas. É absurdo o número de pessoas que estão caindo em golpe de empréstimo financeiro, né? Porque a pessoa é inocente, ela acredita muito fácil. E aí uma parceria que o governo tá fazendo prevê a retomada de espaços para atendimento, direto às pessoas idosas, reformulação do aplicativo Meu INSS e realização de mutirões da cidadania nos municípios brasileiros. É isso mesmo que vocês ouviram. Então está em curso pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que é o MDHC, e o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, né? A elaboração de um acordo de cooperação técnica que visa garantir mais proteção às pessoas idosas contra situações de abuso e exploração financeira. As tratativas foram iniciadas na terça-feira do dia 3 de agosto, estão em andamento no âmbito do Grupo de Trabalho GT para ações de enfrentamento à violência financeira e patrimonial contra a pessoa idosa. E a construção dessa cooperação técnica prevê a adoção de programas específicos que vão atuar nas várias formas pelas quais a violência ocorre contra a pessoa idosa. O objetivo é eliminar o atravessador mal intencionado e garantir o pleno acesso ao benefício do INSS, evitando dessa forma que a fraude ou a exploração ocorra. A Secretaria Executiva do MDHC, Rita Oliveira, ela falou das expectativas do Ministério e também da importância da assistência às pessoas idosas por meio de políticas públicas, abre aspas, estamos construindo várias ações e é importante criar parcerias que sejam úteis para a população idosa oferecendo equipamentos, estratégias de letramento para prevenção a fraudes e o que o próprio beneficiário recebe informações de uma instância confiável, fecha aspas, disse. E a gestora ofereceu ainda uma parceria para capacitação específica sobre pessoas idosas para agentes públicos que trabalham no atendimento. Entre as medidas, está a retomada do atendimento humanizado dentro do INSS para que as pessoas idosas possam tirar todas as dúvidas sem que precisem do auxílio de terceiros, uma parceria entre o Disque 100 e o Ligue 135 para receber denúncias de fraudes financeiras, a reformulação do aplicativo Meu INSS para a inclusão digital dessa parcela da população, a realização de mutirões da cidadania nos municípios brasileiros para atender especificamente esse público com todas as informações sobre os serviços disponíveis e capacitação para atendimento humanizado dos peritos do INSS e agentes bancários. Então as medidas visam ainda iniciativas para além dos espaços do INSS e da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, como escolas e centros comunitários, a exemplo do barco do INSS que atende comunidades ribeirinhas. Essa parceria vai garantir a não violação dos direitos humanos e com certeza essa humanização na hora de um momento difícil, de um empréstimo pela dificuldade de compreensão, vai facilitar. Então vamos apontar o problema, mas também trazer a solução, assinalou o coordenador de GT, Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que é o Alexandre da Silva. Então, gente, vocês viram aí que muita coisa vai acontecer, né? Eles estão criando esses grupos porque é muita gente sofrendo golpe, então vai vir melhorias por aí na Previdência Social. Se preparem, hein? E agora, eu vou trazer aqui para vocês mais uma informação. O INSS calculou um déficit de mais de R$ 600 milhões no orçamento de 2024. O prejuízo pode afetar o processamento de dados, o teleatendimento e até mesmo a manutenção das agências. O INSS calculou esse déficit, gente, para o funcionamento das agências, entre outros serviços, e o Ministério do Planejamento e Orçamento, ele informou ao órgão que a verba destinada às despesas discricionárias de 2024, aquelas que não são obrigatórias, será de R$ 1,78 bilhões. O valor não só está abaixo dos quase R$ 2,5 bilhões que o INSS calcula como necessários para o funcionamento, como também é menor que o recebido nesse ano, que foi de R$ 1,9 bilhão. O déficit de R$ 656 milhões pode afetar o processamento de dados, o teleatendimento, até mesmo a manutenção das agências. A proposta orçamentária para cobrir aposentadorias, pensões e os demais benefícios do INSS é de R$ 895,7 bilhões. O montante é 7% maior do que o previsto para esse ano. E por se tratar de uma despesa obrigatória, o pagamento de beneficiários do INSS deve ser coberto pelo governo, independentemente do valor, tá? Com o objetivo de encurtar a fila de espera para a concessão de benefícios, estimado em 1,794 milhão de pessoas, a cada ano o órgão vem aumentando o uso de inteligência artificial. A análise automática era responsável por 10% dos processos em 2021, passou para 17% em 2022 e hoje ela representa 23% dos pedidos. E a meta é que a tecnologia hoje usada para análise de oito benefícios, como aposentadoria, salário e maternidade, pensão por morte, seja responsável por metade dos processos até 2026. Então é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, porque isso pode causar aí uma dor de cabeça muito grande no beneficiário da Previdência Social. Vamos ficar de olho porque não é legal esses déficits, o governo tem que arrumar da onde ele vai tirar dinheiro, né? E a gente tem modernização nos pagamentos do INSS, viu, gente? Estamos com modernização da folha de pagamento do INSS que reforça o papel estratégico da Dataprev. A empresa publicou que realiza mudança de plataforma tecnológica que reduziu pela metade o tempo de processamento da folha, de 96 para 48 horas e, ao que tudo indica, isso já vai ocorrer agora em setembro. Então é uma surpresa para o mês de setembro, né, essa redução do período da folha maciça. Vamos ver se o INSS vai liberar mais algum calendário da folha maciça, porque a gente vai ver se vai estar realmente menor ou não, né? Hoje são cinco dias, vai cair aí para dois dias, três dias no máximo. Então a gente percebe que essa mudança vai fazer os servidores ter um pouquinho mais de tempo livre, né? E esse tempo economizado vai ser utilizado para ajudar a reduzir a fila da Previdência Social. Então a gente vê aí algumas mudanças e isso é muito bom, por sinal. Então vocês viram aí as surpresas, né? A gente já começa com surpresa aí da revisão da vida toda, que já está acontecendo, o Voa Brasil, que o governo já anunciou. Agora, no mês de setembro, vai vir mais surpresa com essa redução do tempo de processamento da folha do Dataprev. Então vocês vão conseguir enxergar o extrato de pagamento até com antecedência, né? Então é uma boa. E ainda tem o mês de outubro, que os bancos podem formar uma nova taxa de juros, tanto para o consignado, quanto para o cartão de crédito consignado. Isso porque o governo está em negociação com os bancos para tentar reduzir essa taxa e modificar a forma do cartão de crédito. Então vão se preparando, que mais mudanças estão por vir e nós estamos aqui para atualizá-los. Então é isso, obrigada, um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima.